Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. São 8h32 da manhã, no dia 20 do 9 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre, para ajudar a entender como é que o canal funciona. Tem um monte de coisa diferente disponível, então é sempre bom assistir. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio, volume ok. Acontecimentos, a gente tem a decisão do Copom, do Fed e, se não me engano, também dos juros na China, sendo definidos hoje. Então a gente vai ter bastante informação, se não me engano, no final, do fechamento do pregão sobre andamento de juros. Não acho que deva desviar muito com relação à China, que não tenho nenhuma expectativa com relação a nada, mas não acho que deva desviar muito do que o esperado, certo? Meio ponto abaixo no Brasil, Fed manutenção e aí a China nem ideia. Não acho que descolhe muito disso. Soja 3, a boa safra de sementes que a gente tem no portfólio com programa de recompra de ações, só para dar informação. 2W, Ecobank, engajando bancos para avaliar o IPO, ainda de forma muito incipiente, então não esperem que tenha uma decisão de IPO logo. A operação era geradora e comercializadora de energia, agora com ampliação de escopo para serviços financeiros e de sustentabilidade. Não acho um negócio meio amplo demais, estou até curioso para ver o que seria a operação da empresa hoje em dia. São Carlos vendendo edifício por R$ 865 milhões. A justiça bloqueando R$ 346 milhões da Uzi Minas por poluição na planta, na unidade de Patinga. A Mafriga aumentando em mais 2,5 pontos percentuais da posição na BRF, agora com 35,7%. O IBCBR, a prévia do PIB, ele é conhecido como prévia do PIB, subindo acima do esperado em 0,44%, que dá uma noção da continuidade da evolução da economia brasileira. A Apple anunciando o iPhone como maquininha chegando ao Brasil, o feito, o serviço prestado por eles. Algo que eu comentei aqui no canal lá há tempos, quando eles viabilizaram a questão de transformar o iPhone em maquininha, que eventualmente era algo que naturalmente iria chegar aqui. Acho até que é possível que o investimento mais forte feito pela Cielo nesse tipo de coisa também, de transformar o celular em maquininha, tenha vindo a reboque de ter percebido que aquilo ali eventualmente ia chegar cedo ou ia ter algum anúncio recente, e agora a gente vê a Apple entrando no Brasil com esse tipo de coisa, de transformar o iPhone em maquininha. Acho que é algo para se observar para quem está comprado na Cielo. E a Sequoia deve emitir debêntures como parte de acordo com os credores, e ela que entrou naquele ISD, naquele default seletivo, por causa da dificuldade de lidar com a dívida no curto prazo de debênturistas ainda negociando e discutindo. E ela deve ter a emissão de debêntures como parte desse acordo que ela está organizando. Ativos que eu estou observando de perto, com base no fechamento de ontem, a Via, a XP, a MRV, a Cogna, a Banco Pan, a Alpargatas, Minerva, Lojas Renner, Pets, Edux e Azul. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, a roupa vestiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e mais tarde, possivelmente, se nada dominar o meu dia, possivelmente teremos análise, tá galera? Valeu, beijão!